Oi gente, bom dia, que é uma bagunçada, semana-feira Será que hoje eu consigo fazer um daily vlog? É assim que fala? A gente tá fazendo um negócio que a gente nem sabe como é que fala Porque a gente não sabe falar inglês, mas tudo bem Gente, eu vou tentar filmar pra vocês o meu dia, tudo que eu faço aqui antes de sair de casa E eu estou atrasada porque agora são 7h05 É 7h05 da manhã e já era pra eu estar acordada Mas enfim, segunda-feira, né? Já, já eu volto Aqui, gente, o meu quarto tá bem apertadinho Então eu tenho que fazer todo esse trânsito aqui pra arrumar a cama Mas eu queria, não era isso que eu queria falar, não Eu queria dar uma dica pra quem toma remédio, pra quem precisa tomar remédio De manhã, em jejum e tal Eu deixo meu remédio, eu tomo purã pra tireoide E eu deixo meu remédio debaixo do travesseiro Em uma garrafinha d'água, escondidinha ali na capiceira da cama É capiceira que fala? Não, não é capiceira Capiceira é esse aqui Eu não sei, gente, isso aqui é como? Eu não sei, eu tô com sono Acho que não é capiceira, tem outro nome, mas tudo bem Eu deixo na cama uma garrafa d'água E é muito bom, porque aí eu acordo, tipo, 5, 6 horas da manhã Eu já tomo remédio, tranquilamente Só espero depois que a loja despertar às 6h30 É maravilhoso E é bom que eu não levo bronca da médica e eu tomo remédio direitinho Com o outro lado, é muito importante E agora eu vou tomar meu banho Vou me arrumar Na verdade eu não me maquio mais pra ir trabalhar Então eu só coloco minha roupa Minha roupa já tá arrumada Só minha cama que tá bagunçada Porque eu tirei as coisas da bolsa da igreja de ontem E larguei em cima da cama Mas a minha roupa já tá separada E hoje eu vou com minha mãe, que é a minha dentista Vou mostrar pra vocês a situação aqui Minha roupa Essa é a bolsa que eu levo pra igreja Isso aqui são coisas que eu deixei aí pra lembrar de fazer alguma coisa que eu esqueço Isso aqui é o que eu levo pro trabalho A chave da minha casa E essas coisinhas aqui Eu sempre deixo perto de mim algumas coisas pra não esquecer Por exemplo, isso aqui são meus exames da médica E algumas coisas que ela me pediu pra fazer Algumas coisas que eu tenho que dar entrada lá no alto custo Que é pra pegar É onde eu pego insulina e afins de graça Então eu deixo Como a gente tem essa cama aqui Eu deixo tudo aqui Que é... Tem até minha RG ali Vou virar, né gente? É... Que fica tudo visível pra mim Eu... Eu funciono assim Porque eu sou muito esquecida E mesmo colocando alarme no celular Eu... Enfim... Sempre dá ruim E eu acabo não vendo Esquecendo alguma coisa Então, tudo que é importante Eu costumo deixar perto de mim Pra eu não me perder E pra eu saber tudo Agora eu vou arrumar aqui minha bolsa Isso aqui é... Eu vou fazer meu teste de glicemia Isso aqui tá minha insulina nova Linda Linda E aí a gente vai arrumando tudo aqui Oi amores Devidamente pronta pra ir trabalhar Como eu falei Hoje eu vou dormir na minha mãe Estou saindo de casa agora Deixa eu ver que horas são aqui 7h48 Meu ônibus passa 7h56 7h57 mais ou menos Tô indo lá pro ponto Pra pegar o ônibus com meu amigo Feijoada E ir para a empresa Na Santa Paz de Deus Devo chegar na empresa Umas 9h 9h05 Ou antes Dependendo do trânsito e tal Eu vou tentar filmar pra vocês Tá bom? Beijo Eu fico mandando beijo toda hora Vou fazer 10 vídeos hoje Mil vídeos dos meus Vou mandar beijo Mas tudo bem Oi gente Cheguei na casa da minha mamis Só que eu cheguei com hipoglicemia E aí eu tive que comer Correndo Aí depois a gente começou a cantar Eu ia Aí eu fui tomar banho E agora eu vou comer de novo Pra dormir Pra tomar remédio Pra dormir Terminar de ler o meu livro Da minha e-book Gente Essa menina Você fala Faz uma coisa Ela faz outra Aí ela ficou rolando com a Ana Aí ela chegou E falou assim Juliana Você estudou? Eu esqueci Ela não estudou Ela não estudou Coloca aí nos comentários Juliana Mano Coloca aí nos comentários Juliana estuda Ela não estuda Até eu estudo mais que eu É isso Não mas Você viu o que eu te falei Naquela hora Que a gente terminou de cantar Antes do karaokê Eu fiquei esquecer Eu falei Moço eu tinha que estudar Eu esqueci E já refei a roupa No esporte Eu tô Eu tô com uma casal Porque a gente tem o meu corpinho Na minha loja A minha bilhete Isso aí Ai meus dores Quantos tempos faz? Trinta anos Eu quero A minha filha É Canta eu beijando Não? Não? Ai Tchiii Tchiii Tch Tch Manda de amor É um beijo Tch 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 Tchau.